Aconteceu em Rolim de Moura a terceira meia maratona Credicis, com a participação de atletas de vários municípios vizinhos. A competição teve início por volta das 6 horas e 45 minutos. Por sorte, o clima ajudou. Hoje na faixa de 130 atletas de todo o estado de Rondônia, a equipe Madruguesa de Cacuau, a equipe Boa Forma de Parecice e várias outras equipes aí, o AF de Jiparaná, Gepardos Rune de Porto Velho, Aranha Rune de Porto Velho, a equipe nossa de Rolim de Moura, a equipe aqui de São Felipe, Santa Luzia, graças a Deus foi um sucesso e que nós temos que agradecer mesmo, porque quem é o dono da festa foi os atletas. A gente está aqui só para poder executar a prova, em nome da Credicis Sudoeste, a gente tem a parceria aí com a Prefeitura Municipal, com a Altarquia Municipal. Simbora! Terceira meia maratona Credicis, Rolim de Moura, atleta de todo o estado de Rondônia, de Porto Vênia, Vilhenes. Simbora! A disputa foi acirrada, nos 6 quilômetros, 10 e 21 quilômetros. Nos 6 quilômetros, apenas a medalha de segundo lugar ficou para o atleta de Rolim de Moura, o Vladimir, na categoria masculina. Já o primeiro lugar, feminino, ficou para a atleta de Jiparaná, a Tatiane Amaro. Foi uma prova excelente, o clima gostoso, bom de participar, fresquinho. Graças a Deus pude fazer uma boa prova, não estava tão bem preparado para a tal, mas graças a Deus consegui chegar bem e garantiu o segundo lugar ainda, representando a cidade de Rolim de Moura, que sou daqui. Foi uma satisfação muito bem organizada, parabéns pela organização. O percurso no início foi um pouquinho difícil, até as 3 km, mas depois de boa, 6 quilômetros foi confortável, acho que o clima ajudou hoje e eu tive a companhia da Estela até no terceiro km ali, então foi bom, bom demais essa prova. Você está acostumada a correr? Sou, estou bem treinada, a gente tem uma equipe de Paraná, então estamos aí nas provas ligadas aí. Valeu a pena ter vindo? Muito, valeu demais! O ponto de partida e chegada da meia-maratona foi realizada na pista de karte, que fica na região central de Rolim de Moura. O percurso foi puxado como garantem os atletas que ficaram em primeiro lugar nos 10 km. Jardel Matos de Porto Velho e Sandra Márcia de Alto Alegre dos Parecis. O percurso é duro, bastante ladeira. O pessoal que vai fazer 21 vai sofrer um pouquinho, o percurso é bem bacana, gostei. Bacana. Você está acostumado a correr, já tem uma experiência? Rapaz, eu tinha parado, estava com 4 anos, aí eu resolvi voltar, está com 6 meses agora, treinando em específico e já estou voltando, querendo mostrar o resultado. Apesar de a gente ter saído lá de Porto Velho umas 18 horas, a gente chegou aqui 11, alguma coisa da noite, pouco tempo para dormir, acordou 4 horas da manhã, mas o resultado está aí, né? É como eu sempre digo, né? O sacrifício vale a pena quando você supera os seus meses. Apesar do percurso ser duro, a gente conseguiu chegar em primeiro aí com o apoio do meu treinador, Marcelo de Carvalho, da equipe de Boa Forma do Parcís, e só gratidão por essa prova. Se tornar campeã é uma gratidão imensa e é muito gratificante. Valeu a pena ter vindo. Com certeza, além de rever os amigos, né? O clima estava favorável aos atletas. Tempo fechado, sem muito sol, o que ajudou os atletas que fizeram os 21 quilômetros. Na categoria masculina, uma das medalhas, quem conquistou foi o atleta de Porto Velho, Paulo Felipe. Já na categoria feminina, ficou para Estela Liberato, prata da casa, estreando nos 21 quilômetros. Eu que sou atleta já há cinco anos, entendeu? Nossa, é um percurso muito pesado, pesado mesmo, mas o treino compensou. O treino que a gente, três meses de preparação aí, tá? Só queria agradecer a todos aí, a todo o pessoal que organizou a corrida, tá? Os meus patrocinadores, a equipe Diamante Azul lá de Porto Velho, Hélio Motos, tá? Agradecer todo mundo aí, graças a Deus deu tudo certo. Estava ventando, tempo fechado, não tinha sol, mas mesmo assim um percurso muito pesado, cheio de ladeiras, então, mas graças a Deus deu tudo certo. Já corri esse percurso, mas só treinando 10 km, só uma volta e hoje eu tô muito feliz com o meu resultado, porque a primeira vez eu fui treinar é domingo passado e eu não consegui completar, fiz só 10 km e hoje eu tô muito feliz que eu consegui completar as voltas certinhas, uns 21. Eu tô muito feliz. A minha inspiração vem da Grande Maria, ela é uma grande corredora, ela tá aqui participando hoje e desde pequena eu sou muito fã dela e hoje foi uma honra correr com ela. A meia-maratona não foi só realizada pela Credicis, mas também contou com a participação do presidente da cooperativa. Era pra acontecer o ano passado, mas devido a esse modo atípico que estamos passando aí dessa pandemia mundial aí, foi transferida pra esse ano e graças a Deus tudo tá se normalizando e voltamos a investir. A cooperativa sempre teve esse lado de investir na área social e a gente pode observar aqui nesse evento que não é só para Rolim de Moura, tem atletas aqui da cidade de Cacoal, de Paraná, Alta Floresta, Paracis, Alta Alegre, enfim, é investindo no esporte, é investindo nas pessoas, é investindo no social, é investindo em vida saudável pra nossa comunidade e pra comunidade da região. Tem vários percursos, tem pra quem correu 6 km, tem pra quem correu 10 km, tem subida, tem descida, tem uns que acham que é leve, outros que acham que é pesado, mas tem que treinar, né? Diz que quanto mais treina, melhor vai ficando. Assim é o esporte. Dois, um, simbara! E de junta, terceira edição da minha Maratona Crepe de Jolim de Moura!